Mais de 350 mil maços de cigarros foram apreendidos na tarde da última terça-feira, dia 10 de março, no quilômetro 338 da BR-153, em Ourinhos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, durante a fiscalização, a equipe percebeu que o motorista de 35 anos estava muito nervoso ao ser abordado. Ele apresentou uma nota fiscal que transportava carnes, mas dentro do veículo foram encontrados mais de 700 caixas de cigarros estrangeiros. Ao todo, a carga soma um valor aproximado de 1 milhão 750 mil. O veículo, a carga e o motorista foram levados à sede da Polícia Federal, em Marília, onde ele foi preso em flagrante e permaneceu à disposição da Justiça. A origem do produto será investigada.